Acordei de manhã, se olhei no espelho e... Agora eu vou buscar o... Ai, estourou! Estou cansado de ouvir! Gordura nem pensar! Não coma chocolate! Não toma leite! Mãe, quem vai ter hoje pra comer? Mas fome... Tá, filho! Chocolate? Leite! Chupe limão! Passa base! Passe pasta! Todo dia passamos esse sufoco para ir para a escola! Todo dia a mesma coisa! Agomenta! A felicidade é o melhor remédio!